Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos, vamos falar dos significados e características dos nomes Daniel, Danilo, Daniela, e mais. O nome Daniel é originário do hebraico, e significa, Deus é meu juiz. Gênero do nome, masculino, com derivações masculinas e femininas. Daniel é um nome que também está citado na Bíblia, sendo este, um dos profetas no livro. O nome ganhou popularidade não somente graças à Bíblia, mas também por ser muito utilizado em diversas partes da Europa, cada região com sua versão, sendo Daniel, proveniente de Portugal. O nome Danilo e suas derivações, são variantes do nome Daniel, possuindo, portanto, os mesmos significados. É um nome que possui uma versão diferente para as diversas línguas ao redor do mundo, como por exemplo, Danilo e Danilo, italianas, Daniel, irlandesa, dentre outras. Possui também as versões femininas, Daniela, Daniele e Daniele, portuguesas, Daniela, Daniele e Daniele, com dois L's, italianas, dentre outras. Atributos do nome O nome Daniel tem como atributos, inteligência, força, coerência, carinho, prosperidade, energia e motivação. Daniel atualmente costuma ser usado em nomes compostos, como por exemplo, Carlos Daniel, Marcos Daniel, Daniel Ricardo e etc. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!